Tá conectando Bom dia, boa noite Não sei, me desculpe Ai meu Deus, que que é isso? Sai fora tio, você tá tirando Ai meu Deus Que horror, sai daqui moço Sai com a gente, como é que tira? Gente, como é que tira? Socorro Mano Sai daqui Mano, sai daqui Caralho tio, como é que tira mano? Mano, como é que tira? Pera aí, eu preciso encerrar Mano, sai da minha live parça